Claras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou te falar sobre 11 blocos que você provavelmente usa errado no Minecraft. Sim, é isso mesmo, tá? Eu sei, eu sei que não existe esse negócio do jeito certo de ter errado jogar Minecraft, mas talvez tenha algumas funcionalidades especiais que você não esteja ligado ou ligada. Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho um convite rápido pra falar pra vocês que é o lançamento das novas estampas do Dio. E elas estão sensacionais, são quatro opções e aqui ó, tá vendo essa aqui que é a blusa de free? Não, essa aqui não tá à venda né gente, eu tô usando essa aqui porque as minhas ainda não chegaram, mas elas foram despachadas hoje. Inclusive se você quer acompanhar o unboxing delas, me segue lá no Instagram que tá aqui embaixo, tá aparecendo aqui agora também em algum lugar, coloca aí pra nós, KB. Mas o mais importante é o seguinte, nessa primeira semana de lançamento, nós estamos fazendo uma promoção especial. Se você comprar um agasalho do Dio, eu tenho certeza que você vai achar uma estampa que você vai apaixonar, a de raposa maravilhosa, enfim, você ganha uma camiseta completamente de graça usando esse cupom que tá aqui na tela, tá? É só selecionar o seu agasalho, a sua camiseta que na hora de fechar vai ter um campinho lá, o cupom, você coloca e você vai ganhar a sua camiseta de graça. Você entrega no Brasil, no Brasil inteiro, entrega em Portugal e também nos Estados Unidos, então não tem desculpa. Inclusive até parcelar no boleto eles parcelam, olha só. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos, pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. A primeira dica é com o Bloco de Magma. Um dos blocos que, na minha opinião, você viu que o bloco tava meio que transparente ali, né? Mas tudo bem, agora voltou. Minecraft sem bug é a mesma coisa que Claudinho sem bochecha ou Macarrão sem molho, cara. Não combina. Mas basicamente, o Bloco de Magma, ele tem uma funcionalidade extra que poucas pessoas utilizam de fato. E essa é bem útil mesmo, olha só. Se você quer construir uma parede ou alguma coisa assim que seja 100% a prova de mob, você pode fazer o seguinte, ó. Aqui, a aranha vai conseguir subir e vai entrar na sua casa. Então, se você tiver ali, ela vai subir e vai te matar. Agora, se você quiser que isso não aconteça, cara, é simples. É só você quebrar isso aqui e colocar blocos de magma. Dessa forma, a aranha vai vir, vai tomar dano e não vai subir nesse bloco, porque ela vai estar tomando dano, tá? Você pode quebrar esse e esse bloco aqui, ó. E, e, vamos colocar esse aqui pra ficar igualzinho. E pronto, cara. Você está 100% protegido ou protegida contra as aranhas. E se você quer fazer, por exemplo, um... E se você quer fazer uma lareira que queima pra sempre. Lembrando que se você acender aqui o fogo em cima desse bloco, E aí é bom você não fazer isso aqui que o Jill fez, porque você vai simplesmente destruir a sua casa, né? Olá, a escuridão, meu velho amigo. Eu vim pra falar com o Jill again. Isso aqui deu até um bonito, cara. É importante não colocar fogo perto de madeira, galera. Mas a dica que eu tenho pra vocês é o seguinte, cara. Se você colocar o fogo no bloco de magma, ele vai queimar pra sempre. E nunca vai parar de queimar, cara. Tô muito triste que eu destruí minha casa. Olha, olha só essa aqui, cara. Ai, nossa, queimou até a escada ali. A próxima dica que eu tenho pra dar pra vocês é em relação aos beacons. E essa dica, inclusive, é muito boa. Muita gente gosta de utilizar a picareta pra quebrar o beacon. Mas poucas pessoas saibam, de fato, que a velocidade com a picareta ou com a mão é a mesma quando você for quebrar ele. Outra coisa que é bem útil também é o seguinte. Às vezes você não tem todos os materiais, igual aqui, ó. Eu fiz o beacon utilizando o quê, ó? Ó. O bloco de esmeralda. Mas às vezes você não vai ter 100% do bloco de esmeralda. Às vezes você vai ter uma parte de ouro, uma parte de esmeralda, outra parte de ferro, outra de lápis lazuli. E não importa, cara. O que importa é que o beacon esteja completo, né? Igual ele tá aqui. Independente dos blocos, né? Lógico, tem que ser os blocos que ativam o beacon, né? O que é diamante, netherito, esmeralda, ouro, ferro, lápis lazuli. Talvez eu tenha esquecido algum. Uma outra coisa que também é interessante é que aqui no Minecraft Bedrock, o beacon pode ser coberto de água, de lava. Você pode colocar água ou lava aqui em cima, ó, que ele não vai parar de funcionar. Inclusive, se você colocar até a Bedrock aqui, ó, ou melhor, né? A rocha matriz, porque aqui tá em português. Ele vai continuar funcionando, tá? E ele faz isso porque, cara, se não passasse a rocha matriz, teoricamente você não conseguiria utilizar o beacon no nether, né? Ou você teria que utilizar um bug pra quebrar o teto do nether pra ele funcionar, o que não faz sentido nenhum. Essa próxima dica, ela é um pouco estranha, mas dependendo das suas necessidades, você pode precisar dela. Você sabia que existe um craft pra poder fazer o diorito? Pois é. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse bloco, mas você pode utilizar o quartzo junto com o pedregulho pra fazer o diorito, cara. Então, se você estiver construindo aí, faltar o diorito, você pode utilizar o quartzo e o pedregulho pra poder, ó, conseguir mais diorito e assim. Uh, uma passagem secreta. E assim você vai conseguir terminar a sua construção com mais facilidade. É, eu sei que essa dica não foi tão útil assim, vai, mas vale a pena você ficar sabendo disso. Com o passar do tempo, armazenar itens no Minecraft tem se tornado um verdadeiro pesadelo, porque a quantidade de itens que o jogo adiciona é gigantesca. Então, a sua sala de baú está cada vez mais lotada. E aí, você vai colocar mais baú, que vai gerar mais lag, vai deixar a sua sala muito maior. Então, uma forma de você otimizar a sua sala, ao invés de fazer um baú pra cada categoria, é utilizar a Shoker Box, sim. Utilize uma Shoker Box. Por exemplo, eu vou pegar uma Shoker Box vazia, eu acho que tem uma aqui, ó, beleza. E aí, você pode pegar essa Shoker Box e até mudar a cor dela. Vamos pegar aqui vermelho, beleza, aqui um corante vermelho, ó. E aí, você vai pintar essa Shoker Box. Cara, se fosse assim, seria bem melhor, né? Mas vamos lá, você vai pintar aqui a sua Shoker Box, ou seja, Shoker Box vermelha quer dizer Redstone. E aí, você vai pegar todos os itens de Redstone e vai colocar aqui na caixa de Shoker. Dessa forma, você vai otimizar muito mais o espaço no seu armazenamento de itens. E por falar em Redstone, vamos aproveitar quem já tá aqui e vamos falar do Ejetor, que é um bloco que tem várias utilidades. A primeira utilidade é que você pode utilizar ele pra poder coletar garrafa de água. Sim, por exemplo, tem água aqui, né? Você pode colocar um Ejetor mirado pra cá e aqui dentro dele, você vai colocar, ó, garrafas de água. E quando você ativar, vai encher a água, cara. Essa é uma boa forma de você fazer aí, ó, uma Farm de Postões 100% automatizada. Ou melhor, 90% automatizada. E essa mesma dica, você pode utilizar aqui na sua Farm, ó, ó, de mel, cara. Você pode colocar um Ejetor aqui, ó, tanto com garrafa de vidro, quanto também com cadeia, 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 a tosqueadeira ou a tesoura, né? Pra poder pegar os itens de mel. E dessa forma, você vai pegar o item, ele vai dropar, só colocar um carrinho embaixo e pronto, ó. A sua Farm vai estar 100% pronta. Outra coisa que você pode utilizar o Ejetor também é pra carregar a âncora. A âncora, a âncora de renascimento que chegou na 1.16. Eu sei que poucas pessoas realmente utilizam esse item. Eu acho ele bem legal, na verdade, né? Mas o fato é o seguinte, a âncora, ela serve pra você spawnar, se você morrer no Nether, você spawnar no Nether novamente, tá? Isso é muito bom. Basicamente, pra você poder utilizar ela, você vai precisar de carregá-la com a Pedra Luminosa, né? E o Ejetor, ele faz essa função, ó. Vou colocar a Pedra Luminosa aqui, vou colocar um botão nesse Ejetor e quando eu apertar, ele vai encher aqui, ó, a nossa âncora de renascimento, cara. Dessa forma, você pode fazer um sisteminha pra poder até preencher automaticamente a âncora de renascimento. E, cara, isso é muito útil. E outra coisa que você pode utilizar o Ejetor também é pra equipar armadura, inclusive sela no próprio cavalo, tá? Às vezes você tem ali um estábulo com vários cavalos e tudo mais, deixa eles soltos até pra eles ficarem livres e tranquilos. E na hora que você for pegar o cavalo, você pode fazer um lugar especial, colocar esse Ejetor aqui, que quando ele passa em uma placa de pressão, alguma coisa, vai equipar uma sela nele. Isso seria bem sensacional pra deixar no seu mundo, vai. Muitas pessoas tentaram me convencer de que a dinamite não funciona debaixo d'água. Ô, meu Deus, ela até explode, só que ela não quebra nenhum bloco, né? E aí vai vir a galera, aqueles metidos de propria, falando assim, Não, cara, na verdade tem a TNT super aquática, que só existe no Minecraft Bedrock na versão Educational. Tá, mas hoje eu vou te ensinar uma coisa bem mais interessante que isso, que é como você fazer uma dinamite que funciona no Survival sem utilizar nenhuma versão diferente do Minecraft, tá? Basicamente, você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocar uma dinamite, uma areia em cima, e aí quando você ativar, vai acontecer esse efeito aqui. E quando ela explodir... Hello Dark is my old friend. Isso vai funcionar só para o Java, cara, que tristeza. Mas antigamente isso funcionava aqui pro Bedrock também, a Mojang deve ter corrigido isso, não acredito? Vamos fazer de novo. Aqui, beleza. Tem que funcionar, vai, funciona, a gente quer ver isso? Ah, parou de funcionar no Bedrock. É, galera, essa vai ser só pro pessoal do Java, infelizmente. Na hora do aperto, eu sei que você vai procurar qualquer coisa pra utilizar de combustível. E, inclusive, você pode utilizar o graveto. Só que ele é muito ruim. E uma forma de você potencializar, na verdade, aqui o combustível, é ao invés de utilizar o graveto, transformar ele em escada, que ele vai ter aí uma eficiência bem melhor do que o próprio graveto. Uma outra coisa que você pode utilizar a escada também, é que ela impede a lava de continuar descendo, cara. Isso é muito útil no Nether. Por falar no Nether, um bug que você pode utilizar é colocar a escada assim, ó, e utilizar isso aqui pra poder, ó, pular nela, pera aí, beleza. Vamos pular nela e vamos jogar a pela do End e você vai conseguir passar para o topo do Nether. Essa dica funciona melhor no Minecraft Java, porque você pode construir. Aqui no Minecraft Bedrock não funciona tão bem, pelo menos não nessa versão que eu estou aqui. Mas fica aí a dica. Às vezes você quer conhecer o topo do Nether. Só que lembre-se que você tem que descer, cara. E, bom, isso aqui que eu fiz foi um bug, né? Então você vai ter que morrer de fome para poder ir embora daqui, tá? Infelizmente. Tá, eu vou te dar uma dica, tá? Se você quiser sair do topo do Nether, essa dica nem deveria estar nesse vídeo. É só comer uma fruta do couro. Que aí você tem uma possibilidade de vir aqui para baixo. Tá bom? Fica a dica. A minha próxima dica de hoje é o bloco de feno. Que, inclusive, tem outras funcionalidades, a não ser amortecer a sua queda ou você utilizar para o cavalo comer, alguma coisa assim. Ou até para carregar mais trigo com você, né? Basicamente, o bloco de trigo tem outras duas funcionalidades bem interessantes. A primeira é que quando você coloca aqui, ó, uma fogueira embaixo dele, a fumaça vai ir muito mais alta. Então, se você quiser fazer um pedido de socorro, essa é uma ótima forma de você poder, ó, alcançar um andar mais alto e talvez uma pessoa que estiver mais longe vai poder ver a sua fumaça, né? Outra coisa também que você pode utilizar é o que, ó, quando você coloca um fardo de feno embaixo e um bloco musical em cima, o som vai modificar. Olha só. Com isso, você vai fazer o quê? As notas musicais, ao invés de serem as normais, vai ser de um banjo, cara. O que você pode utilizar para poder fazer alguma música específica aqui no Minecraft. Sabe quando você está dando um rolê aqui no Nether e de repente acontece alguma coisa que o seu portal simplesmente tome ou explode, um guest explode, alguma coisa, você fica... Oh, meu Deus! Como é que eu vou fazer para voltar para casa agora? Bom, e todo jogador de Minecraft que se preze anda com uma cama, né? A pederneira, eu até deixo passar que realmente a gente esquece, assim, deixa em casa e tudo mais. Mas a cama é muito boa, cara. Você coloca a cama ali, tenta dormir, ela vai explodir, tem que tomar cuidado para ela não te matar e ela vai ligar o portal. Olha só. Essa funcionalidade, ela é muito útil, vai. Pode salvar a sua vida. Isso se você não preferir se aventurar e esperar um guest para tentar acertar, ele vai acertar o portal e vai acender o portal. É uma outra possibilidade. Mas eu acho que a da cama é mais segura, vai. Ah, e uma coisa que você pode fazer para diminuir o impacto é o seguinte, ó. Você pode colocar a cama nesses dois blocos aqui e aqui, ó, você vai colocar blocos entre você. Então você vai vir aqui, vai fazer o seguinte, ó. Vai apertar e aí vai diminuir, tá? A quantidade de dano, quer ver, ó. Vou fazer um teste aqui e para mostrar para vocês, vou, estou completamente sem armadura, tá? Vou colocar o meu jogo aqui no survival. Vou colocar aqui alguns blocos de distância. Pera aí, aquele bichinho já está vindo. E aí, quando eu apertar, ó. Certo? Não vou tomar praticamente nenhum dano. Aí eu vou estar tomando dano de outras coisas, né? Mas não dá explosão. Ai, meu Deus! I'm gonna die! I'm gonna die! Pronto. Nossa, cara. Quase que eu fui boscado aqui. Olha o topo de mal porque já estava aqui me cercando. Nossa, destruí meu mapa hoje nesse vídeo, né? Mãe de Deus. A próxima dica que eu vou te falar é do pepino do mar. Se você quer deixar aquela impressão interessante, fazer ali um lago, alguma coisa assim, uma decoração aquática, aí você quer que tenha uma iluminação bem bonita, ao invés de utilizar a tocha ou até lanterna, é muito melhor você utilizar aqui, ó, quatro pepinos do mar. Porque ilumina muito mais do que esses blocos que eu te falei. Fora que combina muito melhor também com uma decoração aquática. Mas olha só a diferença entre a lanterna e o pepino do mar. Fica muito mais bonito o pepino do mar e ilumina bem mais. Inclusive, galera, pra quem não sabe como conseguir o pepino do mar, não adianta você ficar aqui, ó, utilizando farinha de osso não, tá? Ele só vai crescer em cima do bloco de coral, tá? Então, ó, uma vez que você usar farinha de osso, já vai crescer bastante pepino e dessa forma você pode criar uma farm ou uma forma de você multiplicar vários pepinos do mar. Ah, e lembra aquela dica que eu dei pra vocês lá atrás sobre utilizar a escada como uma forma de você aquecer os itens? Pois é. Uma última dica que eu tenho pra te dar é o seguinte, se você precisa de tijolos do nédrio pra poder fazer mais tijolos do nédrio e tudo mais, pra poder deixar uma construção sua mais legal, você pode aquecer o netherrack e quando ele acabar de aquecer, ó, ele vai te dar um tijolo. Então, essa é uma forma muito boa de você conseguir o nether brick, tá? Então, aqui, ó, beleza? Tijolo do nether e com apenas quatro desse a gente vai conseguir fazer o bloco aqui de tijolo do nether, ó. Beleza. Conseguimos, já pegamos o XP e se tudo der certo, maravilha! Blocos de tijolo do nether. Tá aí uma ótima dica pra você usar no seu dia a dia. Então, é isso aí, pessoal. Esses foram os onze blocos que você provavelmente utiliza errado no Minecraft. Comenta aqui embaixo qual deles você mais gostou, qual você sabia, qual você não sabia, porque pra quem já acompanha o canal sabe que eu gosto de fazer suas comparações, cara. Eu fico muito feliz quando eu te ensino uma coisa nova, beleza? Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada lá na loja do Dica. Primeiro link aqui da descrição desse vídeo. As estampas estão sensacionais e é só por tempo limitado. Se você não comprar agora, as estampas vão sair do ar logo, logo e vão sumir pra sempre. Depois não adianta chorar, não. Beleza? Um grande abraço, um beijo também e tchau! Finalmente! Parece que conseguimos configurar esse microfone numa temperatura, numa altura boa. e a iluminação também não está tão perto, ela está mais longígua e dessa forma nós conseguimos aumentar a qualidade do vídeo do estresse do canal.